Fala galera, é Morsojo na área. Dessa vez a gente vai com um jogo que também chegou pra gente na Game Pass chamado Aiema e Fecha, Aiema Fecha, ou algo assim. Aparentemente o jogo é de puzzle, que a gente consegue, como eu posso dizer, controlar a parte de física. Eu acho muito estranho essas motos que andam com trompete na parte de trás. Mas enfim, bora lá. Slot vazio, continuar. Começar a navegação? Ah, sim. Modo normal, estilo bossa. Segurar o gatilho e mover o analógico pra andar manualmente. Não. Mano, como assim, velho? Nossa, mas não, vamos colocar assim, ó. Modo normal, né, mano? Bora. Tá, peixe de ferro aparentemente sim, checkpoint. A gente não tem ainda, então só bora no modo normal mesmo, porque eu sinceramente não joguei nada ainda, não sei nem como que é a parte de mecânica de controle, etc. Isso pra mim eu tô perdidaço, mas sinceramente a thumbnail do jogo em si, a imagem do jogo que propõe, os gráficos do jogo são muito amigáveis, então eu tô curioso pra ver qual é que é. E por se tratar de um jogo que envolve a parte de física, eu acho legal também. Quer dizer, física? Como é que você vai colocar física se você é um pouco de um peixe, maluco? Vamos ver, vamos ver. Se vai ser naquele estilo de Nemo tentando fugir do negócio, sei lá, né? Vamos ver, vamos ver. Outra parte boa é que já tá legendado em português, né, mano? Isso é muito bom, cara. Os últimos jogos estão saindo tudo em português, é muito bom. Oh, sorry about that. Um, sausage roll, please. Por que é que aquele pão tá se mexendo? Por que que os pãos estão se mexendo? Uh, não. Just a sausage roll, thanks. Oh, eu insisto. It's on the house. Uh, uh, ok, sure. Whatever. Oh, eu ia gostar de algum tipo de pão especialista. I'm sorry, we're all out. Oxi! Oh, ardeal. Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I definitely love... Come, mano, regra dos 15 segundos. Cai na rua, despegados, os 15 segundos pode comer ainda, mano. As bactérias não deram tempo ainda de... Não, mentira. Já deram assim, mano. Essa regra é muito... É falsa pra caramba, velho. Não escuta... Não, você caiu no chão, velho. Não come, velho. Tá? Tem covid. Tem pior do que covid. Tem... Malária. Não, malária é mosquito. Tem... Tem tifo. Tem febre. Sei lá, mano. É zoado. Não faça isso. Eu tenho um pão que caiu no... Comemos, morremos, morremos. Já era. Pão radioativo, cara. Olha lá. Não, velho. O pão tava se mexendo e você deu pros peixes, mano. O pão que tava se mexendo e que caiu no chão. Eu sinto que vai dar ruim, hein? Os peixes vão ficar loucos. Olha lá. Esse pão aí. Claramente, esse pão aí. Você gostou desse pão, hein? Bem, esse é o último. Então, você melhor gostar. Vixi. Vixi. Acabou o pão. Ai, mexeu o peixe. Nadar pra cima, nadar pra baixo. Ah, já começou, mano. A gente é o Nemo. Não, não é o Nemo. A gente é um peixe indourado. Pega o bagulho aí, velho. Não consigo... Calma, calma. Noção de profundidade igual a zero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, a gente tem que pegar todos os pão. Todos os pães. Todos os pãos. Aqui é o Monte Babalava. Tá bom. Claramente, isso daqui foi pra testar os controles, né? Beleza, conseguimos. Os controles são bem complicadinhos. Mas, sinceramente, mano, todo o controle que é 3D, no nível, como eu posso dizer, pra cima e pra baixo, ele acaba sendo um pouco mais complicado. E quando é terceira pessoa no 3D, é pior ainda, cara. Aí fode de vez. Quando é primeira pessoa, que a câmera tá, tipo, bem na frente, é mais de boa, né? Olha, eu vou ser sincero, mano. Eu acho... Eu acho que esses gráficos me lembram muito o gráfico de Playstation 1. Eu vou ter que ser sincero, mano. Na moral, velho, eu joguei Spyro do Playstation 1 e os gráficos eram bem papal, velho. Assim, e também não tinha essa queda de FPS que tava me deixando nervoso, velho. Esse negócio aqui... Ah, velho. Como é que o Xbox é velhinho? Ah, senhores... Senhores peixes, o pão acabou. E agora? Uh-oh. Uh-oh. Levaram o nosso amigo, gente. Eu não queria falar... Levaram mais um, gente. É, ok. Só sobrou o Nemo. O Remo. O Feno. O Lennon. É, já era. Já era. Já era. Já era. Já era. E aí? E aí? E aí? Bom, enquanto tá carregando, vou fazer aquele convitinho básico. Se vocês quiserem se inscrever no canal e me ajudar, né? Ajude um novo criador de conteúdo. Então se inscreva no canal para dar aquela força. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do canal. Se vocês querem ver algum outro jogo específico. Ou se, de repente, o que vocês melhorariam no meu canal. Ah, eu quero ver mais jogos de terror. Ah, eu quero... Queria que os vídeos fossem mais longos. Ou queria que os vídeos fossem mais curtos. Coloca aí. Me dá uma dica do que vocês fariam para melhorar o canal. E, basicamente, é isso aí. Enfim. Ainda tá carregando. A gente passou pelo mapinha ali. Para selecionar. Né? Eu não sei como é que vai ser, mano. Mas eu tô achando que esse jogo... Ah, sei lá, velho. O Nemo tá morto aí, ó. E aí? Ah, me colocaram numa bola. É excepcional, velho. Vai me ajudar muito a me locomover. Eu não sei. Roubaram meus peixes? Roubaram meus amigos? Sequestraram meus amigos? É isso? É, chuva de comida. Obrigado. Adoro. Peixes felizes. É, eu tô lembrando dos meus amigos, velho. E os meus amigos foram sequestrados. E aí? A gente pode ir, né? Sair andando pela cidade. Procurando três peixinhos bem pequenininhos. Na casa de cada um deles, né? Por que não? Olha lá. Olha lá. Claro que é. Me ajudar muito. Aham. 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 Lembra que eu falei, né? Física, peixe. Faz todo sentido. Aham. Não. Não. Você vai pular, vai quebrar. Quebra o vidro. Daí você vai cair no chão. Sem água. Ah, que legal. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, né? Você tem que descer de uma forma mais adequada. Então vamos lá, senhor hamster. Peixe. Deixa eu fazer... Aham. Tá. A curva é bem... Bem... Bem fodida. A curva na verdade. Aham. Eu queria pular ali. Eu não sei como é que faz pra pular. É. Claramente eu não pulo. Olá, amigo. Tudo bem? Você tá aí em cima também. Eu preciso arranjar um jeito de cair... É... Num lugar fofo. Vai, que suor. Quase que eu morro. Ok. Ok. Agora vai. Agora vai. Agora vai. De uma vez... Não. Nossa, achei que eu ia morrer, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Põe. Ah, maluco. Isso é um mito. Uma lenda. Eu tô nadando pro outro lado. Meu... Meu... Meu vaso. Meu balde. Meu... Vamos, senhor peixe. Pelo amor de Deus. Aí. Agora vai. Aí ele descobre que a casa é torta. Se a casa não fosse nivelada, aí eu queria ver. Ali é a porta. Em direção à porta. Caralho, mano. É muito difícil essa porra. Talvez se eu nadar um pouco mais pra baixo. Aí. Agora vai. Pra lá. Pra... Nossa, fazer curva com isso daqui... Puta vida. Ó. Dá uma conquista aqui. Primeiro passo para a liberdade. I am fish. I am a fish. Tá, vamos lá. Onde é que a gente vai descer, né? Pra onde a gente vai descer? Usando aqui os degraus. Que degraus. Não tem degraus aí, amigo. Não tem. Vamos ver pro outro lado aí. Devagar, por gentileza. Porque essa bola aqui... Vou falar pro celular lá. Não respeita. Acho que é pra cá, hein. Acho que é pra cá. Deixa eu ver. Não é pra cá. Não é pra cá. Não é pra cá. A gente vai ter que dar um jeito naquelas plantas ali, ó. Ah, bom. Vamos pegar mais embalo. Mas já vi que deve dar pra derrubar a planta sim. Vai, pra trás. Não! Achei que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer, velho. Agora vai. Agora vai. Puto. Uma planta menor. Ah, tá de sacanagem, né, velho? E aí? E agora? O que eu faço? Tem alguma coisa aqui que eu não posso precisar? Não! Mano, eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho. Se eu cair aqui, eu vou morrer. Ah, tá. Ah, já vi. Já vi. Pronto. Vamos pra aquele lado. Nossa, velho. Cara, os controles desse jogo. Mano do céu. É muito... É muito... Mas é muito ruim, cara. Mas eu tô tipo assim, vai pra lá. Vai pra lá. Nossa, isso era uns 45 minutos depois. Ah, beleza. Não! Aí, calma, 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 calma. Calma. Ah! Agora sim! Não! Não! Morri! Não, 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 não. Isso é pior, não é? Ué, e aí? Isso significa que não ia ter um estacionamento de petróleo. Ele morre. Ele morre. E apareceu. É óbvio, né, velho? Óbvio que eu ia morrer, né, caralho? É óbvio que eu ia morrer. Meu mazo caiu do cima de uma casa, porra. Por quê? E aí? 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 Chegamos. É bom, não é? Ah, eu preciso pegar um jeito de descer nessas casas, velho. Sinceramente. Não, 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 não! Não, 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 não direto, não direto assim, calma. A gente vem pra cá, daí a gente pega embalo ali. Vai, vai, agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, de uma vez. Vai, 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 vai. Ha! Deu, não deu. Que pariu, velho. Nossa, é muito, é muito ruim os controles disso, cara. Vocês não estão ligados o quão ruim é esses controles. Tá, vou ter que pegar mais embalo. Mais embalo na diagonal. Parou. Beleza. Beleza. Acho que aqui tá bom de embalo. Bora. Agora vai. Agora vai. Direto na diagonal. Ali no cantinho. Pá! Morri. Ah, mano. Que mentira, velho. Ah, tá. Eu tinha que cair no colchão aqui, né? Eh! Tô no colchão? Tô no colchão! Eh! É. Não deu. Aparecer de novo. Tá, agora eu já sei que eu não preciso, que eu não posso cair daquele lado ali, senão já era pra mim, né? O que que a gente faz? A gente já se joga aqui no colchão, ó. Poxa. Ai! Ah! 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 Ah-ah! Ah! 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 Eu acho que eu não preciso fazer nada aqui ao novo. Ah, menina. Uma boa noite para a carga, não é? Ah! Ah, morri. Ah! Nossa, que mentira, cara. Agora eu morri. Ah! Ah, eu morri! Ah, velho, mas e aí? Onde que eu ia cair? Nas folhas aqui? Nas folhas aqui não ia dar certo, velho! O vaso ia quebrar do mesmo jeito! O vaso... O meu aquário? Tá, além dos controles serem quebrados, pra caralho! Tipo, se você controlar essa desgraça aqui é, tipo, nível semideus... Iiiiih... Iiiih... Aparentemente tem lugares que você entra e você só é jogado de um lado do outro... Em direção ao norte! Vamos lá, treinado... Ó, calma, calma, calma... Se eu for aqui tudo de uma vez... Eu acho que eu consigo cair ali naquele... naquele ali da frente... Talvez... É, não dá não, ó... Como assim eu tô vivo ainda? Como? Porque eu caí nas... nas plantas... Ah, nem que fazer... Vambora! E... V... V... Ó, peguei um pão! Tá, e agora? V... Pra onde? Vamos tentar ir ali pra frente... Mano, os controles são... Mas isso faz oito péssaros mesmo... Por moral, gente... Olha, sinceramente, não perco o tempo! Não perco... Água! Água! Não! Ah, eu queria me jogar na água, velho. Olha, sinceramente, gente, eu vou ficando por aqui. O jogo é isso aí. Eu... Ah, velho, você é honesto, velho, eu não sei não. Os controles são muito ruins. Enfim, fiquem com Deus e uma ótima gameplay, gente. Falou, até a próxima. Tchau.